Hora de aventura chegou ao fim galera, eu tive que trazer esse vídeo aqui porque foi praticamente uma bomba que saiu ontem sobre o último episódio do desenho que vai chegar em breve, ainda não tem data de lançamento nem nada, então segura as pontas aí que as reviews dos últimos episódios que saíram já vão voltar, beleza? Eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês sobre o último episódio do desenho, come along with me Se você curtir, não esquece o like que é bem importante pra ajudar o canal, beleza? Eu não achei que chegaria esse dia onde eu iria falar com vocês sobre o último episódio do desenho que é o meu favorito Passou tão rápido desde quando eles anunciaram que ele iria chegar ao fim, me lembro até quando chegou o último episódio de apenas um show, enfim Ontem soltaram a sneak peek do último episódio que vai ter 44 minutos Eu soltei um pequeno spoiler na comunidade do canal e geral ficou pedindo o link do episódio pra assistir E quando isso acontece eu nem respondo porque eu falo mil vezes aqui no vídeo que o episódio ainda não saiu, mas a galera insiste no link Ah meu Deus, fazer o que né? A sneak peek mostrou um monte de coisas pra fazer os olhos encherem de lágrima A princesa Jujuba está mais do que pronta pra ir pra cima do Gumball com seu exército Dá pra ver que ela se juntou até mesmo ao Limão Grab junto com os guardas-bananas e outros personagens lá Também tem o Gumball se preparando pra ir pra cima da princesa Jujuba junto com o Furn E aquele monte de guarda-banana correndo então junto com os guardiões de chiclete Nossa, o negócio vai ficar pesado hein E depois mostra um monte de personagens se reunindo em volta da princesa Jujuba Cara, só revelações cabulosas Dá até água na boca pra esse episódio que não chega logo Só de ver essa sneak peek já brotou um monte de teorias na minha cabeça Como dá pra ver os guardiões de chiclete eu lembro logo do Lich Porque eles são os únicos capazes de matar o Lich Deu até pra ver que o Lich tinha medo dele E isso também lembra que tem muitas coisas que estão sem respostas E que 44 minutos é muito pouco para concluir essas coisas Então eu acho que seria muito forçado aparecer o Lich, o Gob Também não vamos esquecer dos outros vilões E o pai do Finn também Tá vendo? Muita coisa Não tem como colocar tudo isso no último episódio que vai ficar bem forçado Então algumas coisas vão sim ficar sem resposta E tem que ficar sem resposta Para as teorias continuarem rolando sobre o desenho Mas temos uma coisa que fez eu ficar muito feliz Em um vídeo passado Eu tinha reclamado que a maga caçadora não tinha aparecido nos últimos episódios do desenho E que tinha uma pequena chance dela voltar no último episódio E tá aí, dito e feito Dá pra ver ela junto com a Iris Corne Perto da princesa Jujuba Com isso ainda tem a possibilidade enorme Do Finn e ela ficarem juntos no final Já que eles é mó casalzão, né? Vamos falar a verdade Eles tem que ficar junto O exército da Jujuba Ela tá pegando os amigos mais próximos dela Pra fazer isso funcionar Ela tá pegando até a princesa de fogo Cara, a princesa de fogo pra essa treta Se liga Mas eu acho que eles estão fazendo uma tempestade em um copo d'água Porque se ela usasse a cabeça Ela iria usar o Finn Porque é muito fácil, ó Era só a princesa mandar o Finn ir lá e jogar aquele pozinho no Gumball Pra ele voltar a ser um ponche É, tem todo o problema do Fearne tá do lado Só que, pô, tem o Jake O Jake é um cachorro mágico que se estica o tanto que ele quiser Ele pega ali o rapidão O Fearne joga bem longe E transforma o Gumball naqueles doces de novo Seria muito fácil Pouparia muitas mortes, hein? Ah, e também parece que foi confirmado Que alguém muito importante vai morrer Então, quem será que vai ser? Eu estou aqui com as minhas dúvidas pra isso Eu vou contar um spoiler agora pra vocês do último episódio que saiu até agora O Gumballdia, beleza? Então, ó, não reclama, eu tô avisando Spoiler agora, spoiler No final do episódio Gumballdia Mostra que o Gumballdia reuniu alguns dos piores vilões que o Finn e o Jake já enfrentaram no desenho Então, esse poderia ser o exército do Gumballdia Os maiores vilões da série se juntando ao Gumballdia Pra enfrentar o Finn, a Princesa Jujuba e os outros heróis Eu só não entendi do porquê eles chamaram o Rei Gelado, né? Porque ele é um anti-herói Ele não faz mais mal No começo ele até sequestrava a princesa Mas isso passou, ele não faz mais isso Então, o que vocês acham que vai rolar agora no último episódio? É, muita coisa pode acontecer Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga teoria sobre isso Eu estou indo Até amanhã com mais uma aventura E... foi Do you know about the Great Gum War? Uh-uh Well, get ready to have your hair blown back Ladies and gentlemen, to war! FYI, princess, I'm not going anywhere! I'm also staying This is a war I have to fight We all have to Come along with me And the butterflies and bees